Campo Grande, gente, vocês viram ontem que uma barragem lá em Campo Grande estourou, gente. Que situação complicada aconteceu ontem lá na capital. O Gerson Vassouf, ele tem mais informações pra gente a respeito desta situação. Gerson? Por volta das 9h30 da manhã de ontem, uma represa, uma avalanche, uma verdadeira avalanche de água e de lama invadiu casas e passou sobre a BR-163, tá? Esse trecho aqui é um trecho da altura 500, do quilômetro 500, na BR-163, aqui nessa rodovia, uma das principais rodovias que corta Mato Grosso do Sul. A rodovia chegou a ficar totalmente interditada ontem durante a manhã. A situação foi provocada pelo rompimento de uma represa em um condomínio de luxo aqui na região. Então essa represa rompeu toda essa água aí, cerca de quase um bilhão de litros de água, passou então arrastando tudo, arrastou milhares de quilômetros de terra e também invadiu a BR e também passou por cima, inclusive, de algumas casas que estavam ali pela região próximas à BR. Essas casas que ficavam em fazendas próximas à BR. Bom, uma das principais casas atingidas, eu conversei com alguns moradores, todas essas conversas com esses moradores vão estar em uma reportagem no nosso portal RCN67 e também vai ao ar uma reportagem hoje, uma matéria completa no jornal CBN Campo Grande, também com o relato dessas pessoas, tá? Bom, falando ainda sobre essa represa desse condomínio de luxo de Campo Grande, que acabou se rompendo aqui, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o IMASUL, que é o órgão responsável pelas licenças ambientais e também por fiscalizar as barragens, informou que a represa estava irregular e há pelo menos cinco anos o proprietário já havia sido notificado para realizar um plano de segurança no local, o que não havia sido feito.